A paróquia Nossa Senhora Aparecida realizou no sábado a segunda festa do bingo no pátio da igreja. O bingo teve como objetivo a arrecadação de fundos, que será em prol da comunidade. Com a arrecadação do primeiro bingo no ano anterior, já foi notada algumas mudanças e melhorias na comunidade. O coordenador da comunidade, Egidio Xeron, que esteve na organização da festa do bingo, fala os objetivos principais na realização do evento. O objetivo da festa é arrecadar fundos para a gente estar melhorando a nossa comunidade. A gente está com a ideia de climatizar a igreja, para estar tendo um ambiente acolhedor para todos que vêm participar das celebrações. Então a gente está em busca de melhorias. Então precisamos da contribuição de todos aí, e já agradecendo a todos que contribuíram também, que foi muita contribuição que a gente teve. A noite foi marcada de emoções. Durante o evento foram sorteados brindes, através dos números das cartelas. E também teve a realização do binguinho, e logo após do bingo, que estava sendo mais esperado na noite. O binguinho vai ser diversos prêmios, tá? Não tem nem como te dizer o quê. A gente tem até questão de alimentos, tem outros brindes que foram feitos aí dos lojistas, né? O comércio, na realidade, contribuiu muito também. E o bingo geral, que vai ser aí 4 mil reais no primeiro prêmio, em dinheiro, né? A pessoa ganhou, já leva na hora. E 2 mil reais no segundo prêmio, também já leva na hora. A Gazin, mais uma vez, esteve abraçando uma causa e colaborou com brindes para a realização do evento. Estamos aí juntos, mais uma vez. Eu, como cantador de bingo, a gente vai estar ajudando aí. E é muito gostoso estar participando, estar no meio das pessoas aqui, buscando ajudar a melhorar, fazer o bem para todos aí. A comunidade Nossa Senhora Aparecida está de parabéns, mais uma vez, pela organização. E o prêmio é em dinheiro aqui, né? A gente, eu quero agradecer em nome do seu Wilson, a todas as empresas que patrocinaram, que ajudaram aí, para conseguir fazer mais uma festa bonita como essa aqui. E a gente está vendo as melhorias que estão sendo feitas. Em relação ao ano passado, que nós também estivemos juntos aqui, agora já tem um pátio maior ali, já está com mesas e cadeiras. Então é muito gostoso a gente ver que a ajuda da gente está sendo revertida para a comunidade. Isso é muito gratificante e a gente fica muito agradecido. Os prêmios mais esperados da noite foi o bingo no valor de mil e quatro mil reais. Logo quando começou, as pessoas não continham o ânimo. Logo saiu o primeiro ganhador, do valor de mil reais. Logo após, foi realizado o valor do mais esperado, que acabou tendo dois ganhadores. Assim, um casal acabou dividindo o prêmio.